Então fala galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje mais um passo a passo, mais um tutorial Ficou muito da hora esse desenho, se gostar deixa seu like, se inscreve no canal E queria também passar hoje nesse vídeo especialmente hoje, de um desenhista Desejar a todos vocês felizes de um desenhista, que vocês possam perseverar, seguir adiante Não desistir dos sonhos de vocês, e é isso aí, valeu, tamo junto, fiquem com o vídeo Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço, e todos os desenhistas profissionais Clique hoje mesmo no primeiro link da descrição, e descubra o método rápido e simples Então vamos lá, como já disse, vamos desenhar o Kratos Faz aí um círculo, né, pra fazer o esboço Hoje vamos fazer do meu perfil, então a gente vai fazer aquele arco, em vez de passar a linha no meio Geralmente o arco ele vai passar mesmo onde fica localizado o nariz Como vocês vão poder notar aí mais uma vez nessa referência do Kratos Então faz o arco, ele tá pro rosto pro lado de lá, o mais escondido Então puxa o arco pra cá Sempre puxa o arco pro lado que está pro lado mais aberto, né, mais visível Então aí vai ficar mesmo o nariz, vai ficar mesmo em cima aí, né, puxei a linha do meio Na parte, né, horizontal, pra fazer o olho O olho dele é bem estreito, né, então você passa outro embaixo, mesmo em cima Já comecei a fazer o nariz, pause nessa hora, né, depois você continua e começa a fazer comigo de novo Fiz o nariz, como vocês podem ver, né, nariz bem robusto, né Peguei nessa versão cartoon, que é o melhor de desenhar Então o nariz vai ficar mesmo embaixo do círculo, né, como vocês podem perceber aí Vem e desce até ali embaixo, faz essa carinha do nariz Faz de outro lado, né, mais escondido E segue mais ou menos assim A sobrancelha, né, dele Que já você vai pegar e já vai fazer a parte do olho Então não saia de dentro da proporção que nós colocamos, né, nós fizemos Essa parte vai estar mais escondida, então esse olho vai estar um pouco menor Mas é bem simples de fazer esse olho, né, só puxar, estreitar, né Faz dois arcos em cima e embaixo E fazer a ilha dentro do olho Vá pausando o vídeo, fazendo com calma Não precisa ter pressa Aí na parte de baixo do olho vai ter bastante traço, né Porque a versão do PS4, ele tá bem mais velho Cheio de rugas Então, pra deixar essa característica mais marcada Você faz aqui embaixo aquelas rugas que tem embaixo dos olhos Aí no nariz também, né, vai estar bem marcado o olho dele Ou o rosto dele Porque é aquela versão mais Mais robusta dele, barboso, né Então o outro olho você faz aí Você deixa a proporção, né Faz a parte do nariz Vem com aquela parte de cima do olho E faz o olho um pouco maior do que o outro Dentro faz a íris Então tá aí, faz aí os outros traços, né Como eu expliquei no outro olho E por aí vai Já tá feito aí o rosto dele Então é só ter calma agora Aí parte da barba dele, né E aí esse rosto vai ficar bem marcante Essa cavidade aí do lado de lá E faz aí já alguns detalhes, né Daquela tatuagem dele Vermelha Daquela mancha que ele tem no rosto Então faz esse traço aí em cima também Não tem muito segredo E aí já vem E faz o resto Essa tatuagem dele aí do roxo Mais ou menos até aí Aí você vai pegar Faz essa cavidade aí da sobrancelha, né Como se fosse o osso Aí também tem mais alguns detalhes Aí você vem Vai seguindo a A parte da cabeça dele Que é careca, né Então você vai Vem até nessa parte de cima aí Mais ou menos nessa região E começa a fazer A curva Acompanhando até O círculo que a gente fez É bem redondo Essa parte aí da cabeça dele Essa outra você vai fazer Um catombozinho, né Um volumezinho mesmo aí O roxo do Creitus Ele é bem robusto Nessa questão, né Aquele roxo bem másculo mesmo Então ele tem essa parte Bem definida Eu não Não sei como é que se chama Essa parte do roxo Mas Como vocês podem ver, né Aí No vídeo Então tá aí Mais alguns detalhes, né Agora já comecei a puxar A parte da barba Né Barba anda bem Viking mesmo, né Achei muito da hora, cara Essa barba aqui Botaram no creche De verdade É Muito Muito incrível mesmo É uma barba bem robusta Combinou super bastante Com A versão dele mais velha Então a gente vai deixar Só um pequeno espaço, né Que é Onde ficaria a boca Mais ou menos E o resto é só barba Aí Mais alguns traços, né Pra definir E aí eu já vim Já vim fazendo a parte de trás E a cabeça dele Aí vai ficar mais ou menos A orelha Daí de cima Você já vim puxando a barba A barba dele, né Então vem Pega daí Essa parte do bigode E vai até lá Na outra parte da barba, né Como sempre digo Usando a proporção e a perspectiva Pause mais uma vez Vem, continue O vídeo precisa acelerar um pouco Pra não ficar muito grande Porque se passar 10 minutos Vocês não assistem também, né Então Não tem como eu colocar em tempo real Porque não vai ter visualização Né, galera Vai só pular e Não adianta também pra mim, né Não vale a pena Então eu prefiro botar um vídeo Um pouco mais rápido Explicando passo a passo Né Mas um pouco mais acelerado Aí o resto da cicatriz Né E tá quase pronto, né Principalmente a parte do roxo Essa barba dele Você vai fazer, né E como eu disse Essa parte tá mais escondida Então pega menos dela Mas Pode descer até lá embaixo É uma barba bem grande mesmo Eu gostei demais desse desenho Bem Traçado ficou Tava bem definido, então Pra ficar bem simples Pra vocês fazendo Aí no seu Caderninho, né Então é isso aí Já tá feita a barba Agora vamos para Hoje é mais de etagem, né Mas agora o Mais difícil já A gente já tá feito Concluído Que foi essa parte aí Agora Do pescoço aí Vem aí De trás da orelha, né Pescoção bem robusto Bem forte Se ele tiver Monstrão, né E aí Pegar uma parte da armadura dele Da armadura não Da De alguns antecílios que ele tem No ombro, né Da ombreira Alguns detalhes É só você olhar Onde eu deixo cada parte Aí Mais ou menos Não vou fazer todo o corpo dele Apenas Essa parte mais ou menos Do ombro Pegando um pouco do peitoral Achei mais legal fazer Esse desenho, né Ficou mais Mais Interessante Pelo menos Pra mim Se desenhar Até porque Se fosse fazer um de corpo Todo Teria que fazer Várias videoaulas Explicando Porque é algo Bem mais complexo Então tá aí Só alguns detalhes Então Nós vamos fazer Tipo aquele V Pra fechar na parte Debaixo Então Puxar o V mesmo Fazer aquela parte De V Essa parte Debaixo Pra não Desafare mais O resto do desenho E fica bem legal Também assim Então aí Mais alguns detalhes Do outro lado Vai pegar Apenas o ombro E pra finalizar Agora Pelo menos Essa parte Fazer essa parte Do ombro Dele E Tá aí Mais Alguns detalhes Cara E É isso aí O vídeo de hoje Foi esse Se gostar Deixa seu like Mais uma vez Feliz Do desenhista Persevere Não desista Pra trás De sessões Evolua Cada dia Que você vai conseguir Ser um ótimo Profissional Não só Do lado Desenhista Mas em toda A sua área E Profissão Da sua vida Tem isso aí Valeu Tamo junto Mais alguns Detalhes Para finalizar O nosso desenho Sou muito grato A Deus Por esse canal Por cada inscrito Por cada Um que tá sempre aqui Motivando Comentando E é isso aí Vamos chegar em frente Não vamos Desistir nunca Sempre Com pensamento positivo Aí mais Aquela parte Da tatuagem Dele Aí mais Alguns detalhes De essa Acho que é um Ombral Não sei Ver direito Fica aí Na parte Do ombro Aqueles utensílios Que ele geralmente usa Tem isso aí Fica aí Agora com a Linear E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau